Vamos ver como é que funciona o PubGet, que é uma ferramenta para baixar o PDF rápido. Então aqui está a conexão proxy, tá? Quem não sabe como é que faz essa conexão para acessar os artigos tem um post sobre isso. Então aqui eu caí no portal do periódico da CAPES, que eu estou configurado para cair aqui, mas o que interessa para a gente é outra coisa. Abra o portal, basta vocês digitar PubGet no Google, que ele vai achar a página que você está procurando. Então está aqui a página, tá? PubGet. Clica aqui. E aqui você pode procurar os artigos por várias referências. Eu sempre gosto de usar o PMID, o identificador digital dos artigos da PubMed, tá? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre o identificador digital, tem um post só sobre o identificador digital. Mas basicamente, quer ver, ó, vamos entrar aqui no outro navegador. Estou entrando fora da configuração proxy, porque é mais rápido. Então vamos entrar na PubMed. Aqui na PubMed, vamos pegar um assunto qualquer. Vamos digitar. Antes de ver, receita. E todos os artigos, eles vão ter este número aqui, ó, o PMID, tá? E você vai copiar esse numerozinho aqui. E daí você vai para onde você tem a configuração proxy, né? Vamos colar esse número. E aqui ele vai procurar o artigo. Certo? Então está aqui o artigo. Está aqui o PDF. Então, você clica nesse local aqui para ver se ali você tem direito ao PDF. Então, nesse caso, o British Journal, a gente não tem o acesso ao PDF, tá? Até tem o acesso na Universidade Federal pelo portal da pesquisa, mas não por aqui. Bom, então eu separei aqui alguns artigos para a gente ver como é que funciona. Então, eu separei quatro artigos. Um que eu sei que tem acesso. Outro que eu também sei que tem... Esses três eu sei que tem acesso e esse eu sei que não tem. Então, esse aqui é um dos artigos mais lidos atualmente, né? Em todas as áreas da ciência, né? Por que que a maioria das publicações são falsas. Você basta copiar o PMID, que eu acabei de copiar, e colar aqui. E ele já localizou o PDF, tá vendo? E ele já está baixando aqui para você. Então, quando você tem uma lista com 15, 20 artigos para baixar, você vai colocando o PMID aqui, vai digitando, e a maioria deles já vai sair aqui. Alguns deles... Eu selecionei aqui um artigo do Journal Orthoplast, que eu sei que é uma revista que a gente tem assinado. Então, eu vou copiar aqui. E vamos supor que eu quisesse esse artigo. Eu vou colar. E daí eu mando ele procurar. Ok? Vou dar um Enter. Então, aqui, ó. Ele não colocou o PDF aqui, bonitinho, como vocês viram no outro. Mas aí você clica aqui, ó. E manda ele ver se você tem direito ao acesso. Clica ali. Ó, e abriu. Então, eu já sabia que esse jornal a gente tinha o acesso. Existe uma terceira hipótese. Vou pegar um outro artigo aqui. Esse artigo do New England Journal of Medicine. Que é uma revista que, depois de seis meses, libera gratuitamente todos os artigos. Porém, os primeiros seis meses são pagos. Vamos copiar aqui. E vamos ver se a gente consegue o acesso. Vou fechar aqui. E... E enter. Então, ela não puxou diretamente. Nós vamos clicar aqui pra ver se ela puxa o artigo. E não puxou, tá? Esse aqui é só o resumo. Então, por quê? Eu sei que o New England a gente tem acesso através da Universidade Federal do Paraná. Porém, ele não tem assinatura direto da revista. Ele tem assinatura de portais que dão acesso à revista. Então, pode ser que, às vezes, o PubGet não consiga puxar esse tipo de artigo PDF diretamente. Aí, você vai ter que ir direto no portal da Capes, digitar New England e baixar manualmente o artigo, tá? Então, isso pode acontecer com algumas revistas. O acesso pelo PubGet, vale a pena dar uma olhadinha e ver se tem a revista aqui. Então, tá aqui a revista, New England Journal of Medicine. Você clica nesse maisinho aqui. E vai aparecer que a gente tem a assinatura dela aberta. Porém, a assinatura é através do OVD, ou seja, ele não assina diretamente a revista. Ele assina um portal que assina a revista. Por isso que, às vezes, o PubGet não vai achar pra gente, tá? Se você clicar aqui, então, você vai acessar o portal que dá direito ao acesso à revista. Então, ele abriu aqui, né, o acesso. Daí, você vai manualmente as revistas que te interessam aqui e vai baixá-las manualmente. É claro que isso é muito mais trabalhoso, né, mas em um ou outro caso, não tem jeito. Tem que fazer assim. Um outro caso é um artigo que eu peguei aqui também, do Journal Born Joint Surgery, que é uma revista que a CAPES cortou a assinatura. A gente fez um monte de reclamação, tomando uma mão de carta, mas por enquanto não tem acesso. Então, essa eu já sei que não vai ter acesso. Eu tô vindo aqui no PubGet aqui. Vou colar aqui. Vou dar um Enter. E tô mandando ele procurar. Então, tá aqui, ó, o Journal Born, tá? Mas eu vou clicar aqui e mesmo assim ele não vai abrir. Ok? Ele vai pedir subscrição. E esse aqui também não adianta procurar no portal da CAPES, que não vai ter lá. Porque a assinatura tá cortada. Então, assim, isso agiliza bastante quando você tem 10, 15 artigos pra baixar. O PubGet vai resolver pelo menos 70% deles e os outros você vai achar mal. Beleza?